Como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Olha só, no vídeo de hoje, quero mostrar mais um mimo pra minha princesa, Rafaela, que eu comprei da Gi Artes, olha só. Aqui tem os contatos dela, ela faz lindas peças para bebês e outros artesanatos também, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês o que veio. O que será que veio? Tcharararana! Olha só, olha só que mimo, que graça essas faixas de cabelo. Olha só, pra minha princesa, Rafaela, assim. Olha que mimo, gente, eu me apaixonei nessas faixinhas. Olha essa outra aqui, ó. Escrito Rafa, peraí, olha só. É um trabalho lindo, gente, maravilhoso. Olha só, essa aqui e essa aqui. São duas faixinhas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, então, é isso. Queria mostrar pra vocês, compartilhar aí. Mais um mimo pra minha princesa. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.